Música E a louca foi pra Samborda pra realizar o sonho Sempre com aquela ganância de construir um patrimônio Sonho virou pesadinho, como destino é melhor E por lá deu tudo errado, já voltou pra Samborda E a louca veio embora, a Samborda me empolgou, me importa Foi a sana que levou a barriga, foi a sana que levou a barriga Foi a sana que levou a barriga, foi a sana que levou a barriga Música E se arrumei um velho enrolado na riqueza E é muito salajura, só que vivi na pobreza E o pior que ele não age, já não gostou de moleza Quero arrumar um índio macho que sustente a minha beleza E a louca veio embora, a Samborda me empolgou, me importa Foi a sana que levou a barriga, trouxe, levou a barriga Música Me disse e voltei pra ti, tu é muito macanudo O carro que tu matei no é, tu tô tendentudo Não me deixa faltar nada, tu é pior de que um cunhudo Vou voltar pra Santo Antônio morar com Pedro Mangudo E a louca veio embora, a Samborda me empolgou, me importa Foi a sana que levou a barriga, trouxe, levou Foi a sana que levou a barriga, trouxe, levou Música Ela veio atrás de mim, igual mamangava a lupuna Agora eu ando com a unha troqueada da coluna Ela deu roupa cerrada, chovendo atrás da fortuna Mas eu não te quero mais, vai te coçar numa tuna E a louca veio embora, a Samborda me empolgou, me importa Foi a sana que levou a barriga, trouxe, levou a barriga, trouxe, levou a barriga Eu disse resta, eu não quero mais, falei com o que quer E falei com o coloque, também falei com o cofé E falei com o Beto Chaco, um desses quatro te quer E se ajeita louca véia, seja só o que eu quiser E a louca veio embora, a Samborda me empolgou, me importa A toda a sua família. Obrigado por estar o amigo.